Falando em amor, nós estamos aqui hoje recebendo no nosso estúdio o Jefferson Pilar, seja bem-vindo, que trouxe logo uma canção bem no início e daqui a pouquinho vai cantar pra gente. E o nosso pastor Marcos Elias, que veio hoje pro nosso programa. Hoje vai ser um dia de bênçãos através do drive-in, né, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado, Vanusa. Obrigado a todos que estão assistindo conosco, se se citam bem. A gente fica feliz de estar falando diretamente pra você aí na sua casa, no seu sofá, onde você estiver. E a gente fica feliz de anunciar esse impacto que vai acontecer hoje lá no Teresina Hall, através do drive-in, que vai começar já com uma carreata, viu? E tudo isso, Vanusa, tem um motivo. Nós estamos aqui justamente pra que a gente possa impactar a nossa comunidade com esperança. Afinal de contas, são tantos impactos que nós sofremos nesse mundo, de violência, impactos de tristeza, impactos de situações que nos deixam pra baixo. E nós estamos nos propondo a impactar a cidade, não só com música, não só com palestra, mas também distribuindo um livro pra cada pessoa ou pra cada família. Nós queremos distribuir, somente aqui no Piauí, nós queremos distribuir 170 mil livros desse gratuito. Cada lá, desses 170 mil pessoas que irão receber, serão beneficiadas com a maior esperança. E esse é o nosso privilégio de estar participando desse grande evento. Muito bom. A maior esperança. Prepare-se para uma nova vida. Na verdade, pastor, pode segurar pra gente, daqui a pouco a produção segura mais uma vez. O que a gente percebe, é o que o senhor falou, a gente está vivendo uma época onde as pessoas estão buscando, e mais do que buscando, as pessoas estão entendendo, algumas delas estão entendendo esse momento que nós estamos passando. Que é um momento nada fácil, é um momento difícil, de incertezas e ao mesmo tempo de dúvidas. Mas quando se fala em fé, se entende que os problemas estão passando, ou estão vindo, ou estão chegando outros problemas, mas através da fé, do crer, a gente tem a certeza de que dias melhores virão. Quem tem a fé, quem crer, sabe que são momentos difíceis, mas são momentos de provação, são momentos de mistério, mas são momentos que as pessoas têm que entender que algo novo tem que acontecer aqui na Terra. Perfeito, você resumiu a minha fala toda, porque, na verdade, essa é a proposta que a Igreja Adventista, através desse Impacto Esperança, tem pra trazer pra comunidade. Porque, na verdade, a esperança é justamente a necessidade de nós todos. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, diante do alto índice de desemprego, diante das situações que têm acometido famílias com dores, pesar, tudo isso tem feito com que a mente das pessoas criasse uma nuvem, e aquela nuvem negra impedisse ela de ver além. Então, nós queremos aproveitar, juntamente com demais denominações, apresentar esperança. E, por isso, mais uma vez, eu foco no livro A Grande Esperança, ou A Maior Esperança, porque, além desse livro, já foram distribuídos em toda a América do Sul, nos últimos dez anos, mais de dez milhões de livros em toda a América do Sul. Aqui no Piauí, nos últimos dez anos, pelo menos um milhão e meio de livros já foram distribuídos aqui nesse estado. Nossa, que bom. A leitura também acaba sendo muito positiva em época que nós estamos vivendo de redes sociais, da era digital, onde a informação sempre chega. A gente bate muito aqui na Udia TV, que a gente precisa focar e a gente precisa, sim, ligar os nossos jovens das redes sociais, da era digital, também a boa informação. Porque nós sabemos que hoje o fake news, as informações que tentam colocar na mente dos nossos filhos é algo que muitas vezes não é positivo, tem insistido constantemente. Então, cabe a nós, pais, cabe a nós, amigos, companheiros, parceiros, tentar introduzir na mente do ser humano que a positividade, mas mais do que isso, o crer e o acreditar em dias melhores, em verdades, em conhecimento, tem que ser maior, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. E eu destaco a fala que você disse aí agora sobre crianças, filhos, para abranger toda essa rede social, a gente também desenvolve um trabalho de voluntariado com esses jovens. Por exemplo, a gente desenvolve um trabalho de voluntariado em que duas mil pessoas, ou dois mil jovens, esse ano, estão dedicando suas férias para tornar a sociedade melhor. Dois mil jovens estão dedicando suas férias para separar um tempo e, quem sabe, organizar uma praça, fazer uma pintura de uma praça, reformar uma casa de alguém que não tem condições. E assim a gente vai colocando no coração desses jovens a necessidade dessa transformação social, mas que toda a base vem da palavra de Deus. Por isso, os jovens, eles são prioridade também no nosso movimento do Impacto da Esperança. É o presente, o agora para o futuro, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o seguinte, pastor, a gente vai ouvir uma música. Jefferson, tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer estar recebendo você. Vai encantar também e fazer com que muitas pessoas sintam a emoção, porque a gente sabe que a música, o louvor, faz parte dos princípios, né? Sim, é verdade. Se cantava para acalmar corações, para fazer com que as pessoas entendessem melhor o sentido das palavras, a história do conhecimento, a música faz parte dos princípios. E é um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é meu. Espero que essa música seja útil para a sua caminhada, para a sua peregrinação. Você falou sobre fé. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5, no versículo 6, ele vai dizer assim, que nós nos movemos a partir da fé e não pelo que vemos, né? Isso quer dizer que a fé é contrária à lógica? Não, quer dizer que ela está para além, que o cristão ou o ser humano, ele não é limitado, ele não se move a partir das limitações do sentido, mas a partir da fé. E a verdadeira fé não isenta a gente da dor e do sofrimento, como muitos dizem ou têm essa expectativa. A verdadeira fé, na verdade, nos torna homens e mulheres capazes de lidar com a dor, capazes de lidar com o sofrimento sem perder a integridade. Então, a minha oração não é que Deus nos pulpe de desertos, uma vez que essa expectativa é equivocada enquanto aqui. Mas a minha oração é que Deus nos torne homens e mulheres capazes de lidar com a dor, com o deserto, sem perder a integridade. É disso que essa música fala. Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxo andar Também não vi o gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Bem-aventurado quem crer sem ver E se o mar não abrir O faraó me alcançar E eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me enrave Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Vem me ajudar a confiar Eu sinto o Senhor Eu sinto o Senhor Eu sinto o Senhor Não adoro mais confiar em mim E se a doença não curar E o emprego não vingar E o filho não voltar Mesmo se meu barco naufragar Mesmo se minha empresa afundar Mesmo se minha empresa afundar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Muito bom, muito bom, parabéns, que bom, que gostoso ouvir, né? Uma maravilha, né pastor? Essa é a esperança que a gente quer levar para a casa das pessoas Muito bom Vamos lembrar mais uma vez, hoje à noite Vamos apresentar para as pessoas esse evento que vai acontecer E convidar todas as pessoas Porque assim, muitas que não estarão lá em seus carros Mas estarão em casa Estarão no mundo inteiro Nos acompanhando também através das redes sociais E aqui na nossa capital Perfeito, isso mesmo Por conta desse momento que nós estamos vivendo O número de carros foi limitado E por isso a gente já lotou praticamente O número de pessoas que estarão lá dentro dos carros Os carros já estão O local lá já Mas quem não poder ir Vai poder assistir através do nosso canal Do canal da Igreja Adventista Adventistas Piauí Então se você estiver em casa E quiser fazer parte desse movimento Do Impacto Esperança que começa hoje Você pode assistir no Youtube Adventistas Piauí Que você vai fazer parte desse grande movimento também Vamos ter então um movimento bem grande Porque nós temos também a nossa rádio 92,7 que vai estar transmitindo ao vivo Temos também o nosso portal Temos o nosso canal do Youtube Temos o nosso Facebook Não tem como você dizer que não vai estar Fazendo parte dessa história Tá bom? Aonde você quiser estar Se você quiser estar com a presença de Deus Lá você vai estar Pastor, eu queria só que o senhor reforçasse mais uma vez Convide mais uma vez E lembrando, é hoje à noite Lá no Teresina Hall Então, hoje à noite No Teresina Hall Às 19h30 Nós estaremos juntos lá Você que puder ir de carro Eu sei que o carro já está lotado O número de vagas já está lotado Mas se você não puder ir Você pode assistir através das redes sociais Que foram faladas aqui E aí a gente pode se juntar Nesse grande movimento de fé De esperança Que a gente tanto necessita Para que a nuvem negra possa se dissipar E a gente possa ver muito além Porque ainda tem muita coisa boa para vir Muito obrigada, pastor Eu queria que o Jefferson continuasse E lembrando que a gente já está aqui com muita fé E muita esperança para essa noite de hoje Tá bom? Perfeito Muito obrigada, pastor